Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra e vou falar pra vocês hoje aqui do meu primeiro deck building. Então ao invés de eu falar do primeiro deck building, eu vou falar do jogo que me iniciou na mecânica, que foi o Marvel Legendary. É um jogo que não tem no Brasil, na ocasião esse acabou sendo o meu segundo jogo, na época eu só tinha o Zombicide. E eu procurei um outro jogo que me permitisse também jogar solo e que fosse um estilo bem diferente do Zombicide. Na verdade, tive a felicidade de encontrar o Marvel Legendary. Gosto muito de quadrinhos, gosto muito de heróis, então a temática me atraiu bastante. E gostei bastante da forma como o deck building funciona. Só pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui, eu tenho ele com muitas expansões. Então dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de coisas aqui, tá? Então, ó, isso tudo aqui é uma caixa aqui de carta, tá vendo? Só isso aqui são heróis, ok? São os heróis aqui, tá? Isso aqui são uns negocinhos que eu imprimo lá do BGG, né? Eu não consegui todos no mesmo padrão, tá? Então aqui, ó, tem os vilões, né? E nesse outro aqui, ó, tá o... Ou seja, dando um couro, eu precisei dessa caixinha, né? Aqui estão as cartas básicas que uso no jogo, tá? E aqui os Masterminds, né? Que são o chefão aí, digamos assim, da partida. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ele se joga num tabuleiro. Eu vou abrir e vou explicar mais ou menos pra vocês como funciona. Uma coisa bacana nele é que ele é um deck building cooperativo, né? Então vamos lá. Acho que vai dar pra ver direitinho aqui o... O tabuleiro, tá? Então, o que acontece? Você vai escolher alguns heróis pra participar da sua partida, tá? Você vai colocar eles nesse local aqui do tabuleiro. Tá? Você vai fazer um deck de heróis e vai abrir cinco no seu QG aqui. Aqui são os heróis que vão estar disponíveis pra você comprar. Tá? É durante a partida. Aqui, ó, aqui vai o deck de vilões, onde vão ter as cartas ali dos vilões básicos, tá? E aí, esses vilões, eles vão entrando aqui na cidade. Quando entra um, ele empurra o resto pra frente, né? Você tem que ir enfrentando eles ao longo da partida pra não deixar que eles escapem aqui. Que isso aqui pode fazer você perder, tá? Tem aqui outras cartas que a gente usa, né? Tem aqui os ferimentos, né? Que são os monds aqui, né? Você deixa aqui. Os bystanders no jogo básico. Essas cartas aqui são bem básicas. Nas expansões tem alguns ferimentos e alguns bystanders especiais, né? Então, aqui são os... Às vezes, os vilões capturam aqui os bystanders, tá? Aqui desse lado, a gente coloca o mastermind, que é o chefão que eu comentei com você. E tem aqui o skimming, que é, digamos assim, como se fosse o plano do vilão, tá? Pra dominar aí o mundo ou, sei lá, fazer alguma coisa maligna, tá? E aí, o que é legal é que tanto o mastermind quanto o skimming, eles têm poderes especiais que acabam mudando bastante a partida. Então, assim, como você vê, tem uma quantidade de material muito grande, tá? E aí, de acordo com os vilões que você coloca aqui, né? Os heróis que você vai usar, né? O chefe, o skimming, isso daqui muda completamente, tá? E aí, no decorrer da partida, o que vai acontecendo? Normalmente, o skimming tem... ele mostra como você perde a partida, tá? Se o deck de vilões acabar, você vai perder. Mas o skimming costuma ter uma forma de vitória. O mastermind, ele, às vezes, também tem uma forma de ganhar específica. Por exemplo, o galácteos, ele vai destruindo a cidade. Se ele destruir tudo, ele ganha o jogo, tá? Então, o mastermind, ele tem uma carta aqui no deck de vilões, que é o master strike, que é uma... normalmente é um golpe especial aqui do vilão. O skimming, aqui no vilão, no deck de vilões, também tem os skimming twists, que é o que vai fazendo esse plano andar pra frente. E o seu objetivo é conseguir derrotar o mastermind antes que o plano dele seja executado ou que o deck de vilões termine, tá? Uma coisa bacana desse jogo, né? Que muita gente gosta, é que ele, às vezes, é... Tem muita gente que diz que ele é um semi-cooperativo. Eu, pessoalmente, gosto de jogar ele mais cooperativo mesmo. Só que, assim, apesar de todo mundo ter o mesmo objetivo, no final do jogo você pode fazer uma contagem de pontos, baseada ali no que cada um fez, e ver quem foi o mais lendário aí, né? Daí o nome Legendary, né? Quem foi o mais lendário ali dos heróis. E pra quem gosta de jogo solo, tem umas ligas solo, né? Que ele vem com setup, às vezes você pode escolher alguns heróis pra colocar, ele vem com setups, e aí várias pessoas jogam aqueles mesmos setups, e aí computam ali os pontos pra ver quem, numa série de partidas, quem vai ficar melhor colocado em pontuação. Também uma forma bem bacana de você tá jogando solo, mas tá se integrando com a comunidade aí. Certo? Abração, meu primeiro jogo de deck building, o Legendary, certo? Continue assistindo que vamos falar sobre outros aí. Ok? Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.